Música Meu coi rumina no pasto, e o pasto é pasto como o céu azul Sou Francisco Silvino, sou professor do curso de direito da URCA, Universidade Regional do Cariri Sou músico, sou gaitista, instrumentista, sou natural de Fortaleza, mas moro no Crato, Cariri, já há mais de 30 anos O boi Santinho é um boi que o padre Cícero ganhou de presente E o padre Cícero então entregou o boi para o Beato Zé Lourenço, que na época vivia numa comunidade lá próxima, na comunidade do Caldeirão Então eles ficaram, enfeitavam o boi, botavam o boi na profissão Terminou que falaram que o boi estava sendo adorado, né? Então o Floro Bartolomeu mandou prender o Beato Zé Lourenço e mandou matar o boi Então eu vou contar a história desse boi, o boi Santinho Essa inspiração veio também da proposta de divulgar essa cultura do Cariri, do Crato, Juazeiro, Barbalha Uma região muito rica em cultura do estado do Ceará Eu vou te enfeitar de flores, tu que é boi benzino, tu que é boi querido, dá muitas flores Dança comigo meu boi, chega pra perto de mim